A endometriose é uma doença do sistema reprodutor feminino, que afeta mais frequentemente mulheres entre os 30 e 40 anos. É marcada pela fixação de células endometriais fora do seu local usual. Assim, para compreendermos do que se trata a endometriose, vamos conhecer a estrutura básica do útero. O útero é um órgão cavitário que possui três camadas principais. A mais externa é o perimétrio, porção que deriva do peritônio, uma membrana que envolve diversas estruturas abdominais e pélvicas. Tem função de revestimento e proteção. Abaixo do perimétrio há o miométrio, uma camada de músculo liso responsável pelas contrações uterinas, sendo muito importantes para o parto e na menstruação. A porção mais interna é o endométrio e é o revestimento interno do útero. O endométrio é crucial para a gestação, pois é ele que permite a fixação do embrião e promove o suporte nutricional. Quando o endométrio ocorre fora desta região, há a endometriose. A deposição de tecido endometrial pode ocorrer em vários locais, como na parte externa do útero, ovários, bexiga, peritônio, vagina e intestinos. Nessa imagem, observamos diversos focos de endometriose dispersos por diversas estruturas. Essa deposição de tecido endometrial pode se dar em menor ou maior extensão, e muitas mulheres com endometriose podem ser assintomáticas, ou seja, não apresentar manifestações clínicas da doença. O sintoma mais comum da endometriose são as dores pélvicas, que podem variar em sua intensidade e são tipicamente bilaterais. A dor é proveniente dos sangramentos dos tecidos endometriais, especialmente durante a menstruação, e isso gera inflamação local com a consequente dor. A endometriose também está associada à infertilidade, com cerca de 40% das mulheres com a condição sendo inférteis. Em raras vezes, tecidos endometriais podem atingir estruturas fora da pélvica, como pulmões, pele e até o cérebro, sendo este o último caso extremamente raro. Quando ocorre nos pulmões, pode causar lesões neste órgão, em uma condição conhecida como síndrome da endometriose torácica. Os tecidos da endometriose geram cicatrizes que se aderem aos tecidos, onde se fixou, gerando ainda mais dor. Apesar de ser uma doença frequente, com algumas estimativas indicando que até 10% das mulheres podem ser afetadas, sua causa não é completamente compreendida. Mas sabe-se que a influência genética, pois a probabilidade de se desenvolver a doença, é maior em mulheres que possuem parentes próximas com a mesma condição. Outros fatores associados são o baixo peso ao nascer e menarca precoce. Se esses fatores são causa ou consequência da endometriose, ainda não é conhecido. Mulheres que possuem endometriose possuem maior risco para câncer de ovário. Também parecem possuir risco aumentado para câncer de tireoide, linfoma não-Hodgkin e tumor de endometrio. Atualmente, a explicação considerada mais plausível para a endometriose é a hipótese da menstruação retrógrada. Acredita-se que uma pequena parte do tecido endometrial, ao invés de seguir o fluxo pelo canal vaginal para ser eliminado na menstruação, passa pelas tubas uterinas e consegue sair do útero, uma vez que no final da tuba uterina, há o ósseo abdominal da tuba uterina. Passando pelo ósseo, o tecido então consegue se implantar em diferentes regiões. Esta hipótese é corroborada quando se compara mulheres com fêmeas de outras espécies. Animais que não têm menstruação não apresentam endometriose, mas fêmeas de macacos resos e babuínos também podem ter endometriose. Porém, esta hipótese não explica todos os aspectos da endometriose. Por exemplo, esta hipótese não é suficiente para explicar como o tecido endometrial pode ser encontrado em tecidos tão distantes como o cérebro. Assim, outros fatores estão envolvidos. Algumas hipóteses sugerem que o tecido endometrial poderia surgir a partir de células-tronco, o que explicaria sua aparição em tecidos distantes. Outras hipóteses sugerem diferentes mecanismos. A hipótese das toxinas ambientais, que como o nome sugere, postula que toxinas do ambiente podem levar à endometriose. Outra hipótese postula sobre a permanência de células com potencial de se tornar endométrio em outros tecidos durante o desenvolvimento fetal. A hipótese da disseminação vascular sugere que células endometriais poderiam disseminar-se metastaticamente através de vasos linfáticos e sanguíneos. A hipótese da metaplasia celômica sugere que células mesoteliais do peritônio sofrem metaplasia, gerando o tecido endometrial. Além dessas, outras hipóteses também tentam explicar a etiologia da doença. Muito provavelmente, vários mecanismos estão envolvidos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!